Bom dia, esse é mais um registro da nossa viagem para Foz do Iguaçu, São Miguel do Iguaçu, Paraná. Onde nós aproveitamos e fomos fazer um tour pelos países do Ponteiro, que é Brasil, Argentina e Paraguai. Fica um no Brasil e o outro na Argentina, fomos comprar salame, alfajor, queijo, azeitonas, abastecer o carro, que é menos barato. E aí o meu esposo está na Argentina e eu estou no Brasil. Exatamente no marco que divide os dois países na fronteira. É muito emblemático, muito bacana. Aí é uma ponte. E nós paramos para fazer esse pequeno registro. Mais tarde, no futuro, nós mostramos para os nossos netos. Como é a sensação de estar na Argentina, de repente já estar no Brasil, mesmo assim? Nós passamos por aí. Olha, é muito bom. Eu amei fazer essa viagem. Gostou do passeio? Foi muito gratificante. Bastante. Já conhecia a Argentina? Aproveitamos bastante. Já tinha comido salame maluco? Não. É um lugar lindo. Gostou do salame dos argentinos, né? Gostei, gostei. Carregado de história. Gostou do salame lá dos argentinos. É um lugar turístico. Não está certo, né? Sensacional. O senhor gostou dos queijinhos? Aí eu estou com o queijinho, mas depois eu tenho salame maluco lá. É meu esposo. A gente está do lado argentino. Olha que paisagem, olha. Nós estamos separados por países a um passo. Essa filha está adorando. A perfeição do universo. A perfeição do planeta. A perfeição dos países. Coisa maravilhosa. E é isso aí. Obrigado por estar comigo. Se você gostou, dá aquele likezinho. Se inscreva no meu canal. E até o próximo vídeo.